Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre... Vocês já ouviram falar em fórmula de crédito? Pois é, eu vou explicar para vocês sobre fórmula de crédito. Um porquê? Quem mais teria condição de falar de crédito? Os maiores cartões do país na nossa mesa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou editor do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido a mim, principalmente, para minha família. Queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões. Entre eles eu tinha o Flex, do Santander, e tinha esse aqui, do original. E conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do 6.6, eu pude adquirir o cartão do Nubank, Acess Bank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal. Queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal. Dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube, imagine você fazendo parte do clube de membros. Então vale muito a pena. Se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês. Valeu! Mais um vídeo aula totalmente grátis. E lembre-se, não iremos cobrar nenhum real desse curso para vocês também. Uma aula grátis. Mais de 2.200 vídeos na plataforma totalmente grátis. Sem cobrar um real. E eu posso dizer para vocês, com todo o respeito e carinho que eu tenho por todos vocês, uma porquê, eu sou igual a vocês. Eu não faço esse mecanismo de conseguir crédito de forma que as instituições não me conheçam. Uma, porque eu dou tapa na cara para que eles me conheçam. Eu vou até a instituição financeira. Eu não faço isso pela internet. Eu vou até o gerente, como vocês viram. Eu indo em BRB de Brasília para conhecer a agência que concedeu crédito para mim. Eu vou no Banrisul, em Brasília, conhecer o gerente e a agência, conforme eu estou mostrando as imagens para vocês, eu lá em Brasília. Eu vou até a instituição para que eles conheçam quem é Leandro, para poder não achar que eu sou uma pessoa que está aí por trás da internet, fazendo coisas que não sejam lícitas. Então, eu quero deixar claro para vocês que o que eu vou falar aqui é fatos que aconteceram comigo de forma legal. Uma, porque duvido que um banco aprove crédito para falar que eu sou youtuber e vai aprovar crédito sem conhecer a pessoa. Você faria isso sem conhecer o youtuber? Ah, o Leandro é um youtuber famoso. Vamos dar um cartão para ele com 100 mil de limite. Não é assim que funciona. E eu garanto para vocês que não é assim. Uma, porque todos os créditos que eu tenho, tirando a fase de quando nós criamos o canal em 2016, antes de 2016, eu já tinha cartão de crédito com limite alto e de alta renda. Eu tinha todos os América Express antes do canal existir. Eu tinha o cartão do Banco Original antes do canal existir. Eu tinha cartões do Bradesco, Black, Infinity, antes do canal existir. Eu tinha cartões do Itaú antes do canal existir. Eu tinha cartão do Safra. Eu tinha cartões do HSBC Premier. Eu tinha cartões do Banco Bilbao Vizcaia. Eu tinha conta praticamente em todas as grandes instituições financeiras. E não tinha o canal do YouTube. Portanto, o que veio depois do canal do YouTube, veio do meu trabalho registrado também. Portanto, quando eu mostrei meu imposto de renda, eu não tinha o canal do YouTube. Eu tinha emprego, CLT. Baseado a isso, eu consegui, como vocês, os cartões de crédito. Fórmula do crédito. Como eu faço para ter um cartão de crédito de alta renda? Passo número 1. Você tiver uma renda comprovada, através de imposto de renda, através de contra-cheque, é o caminho mais fácil do que os autônomos. Então, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, se você comprovar a sua renda através de documentos que comprovem a sua renda, seja ele como for, você comprova a sua renda? Comprovo. Eu tenho como comprovar a minha renda. Você vai até um banco, que tenha o cartão que você quer, e apresente pessoalmente a sua identidade, seu documento, e como você vai ter a análise de crédito pela instituição financeira, provavelmente o gerente te conhecendo, fica mais fácil. Então, um dos pontos positivos, no meu caso, de conseguir os cartões de alta renda, foi porque eu fui pessoalmente na instituição financeira. Então, você pode ver que eu tenho cartões do Itaú, de alta renda, eu tenho do Bradesco, eu tenho do Santander, eu tenho do Original, eu tenho do Banrisul, tenho do BRB, tenho da Caixa, tenho do Banco Brasil. Ou seja, como que eu tenho esses cartões? Porque eu fui pessoalmente, e falei com o gerente pessoalmente, a minha vontade de ter os cartões daquela instituição financeira. Baseado a isso, eles pedem pra você a comprovação de renda. E você comprovando a renda, geralmente, eles vão aprovar o limite total que é a sua renda, ou 50% acima do que você ganha. Geralmente, instituições financeiras deduzem, tá? Deduzem do seu imposto de renda, 30%, 15%, 5%, pra poder fazer o limite. Mas a grande maioria considera-se a sua renda 100%. E baseado a isso, o seu limite pode ser igual ou superior à sua renda. Isso para os cartões de alta renda. Um outro ponto positivo, é você não estar endividado na praça. Ou seja, eu vou pedir um crédito pra instituição financeira, que seria um cartão de crédito, ou um cheque especial, ou um empréstimo. E o legal é que você não tenha grandes quantidades de consultas no seu nome. Por quê? Porque na hora dele puxar lá, eles vão verificar que você tem lá 30 consultas em um mês. Isso não é legal pra você. Mostra que você está desesperado por crédito. E quando você passa essa informação para o gerente, ou para a instituição financeira, eles acreditam que você está quase entrando em um colapso de vida financeira. Então, o legal é você não ter grandes consultas, muitas consultas, em seu nome no momento que você for pedir o seu crédito. Não é legal você também apresentar restrição na praça. Ou seja, quando for pedir crédito, não é legal que você tenha restrição no seu nome. Então, esse é um dos problemas que podem negar também crédito sobre você. Outro ponto positivo é você não ter também contraído grandes linhas de crédito. Por exemplo, fiz empréstimo no banco A, empréstimo no banco B, empréstimo no banco C, cheque especial no banco A, no banco B, no banco C, pedi cartão, três cartões no banco A, B, C, e no total eu tenho 40 cartões hoje e quero mais dois cartões. Posso? Você pode pedir. Vai ser aprovado? Eu fui. Agora, cada um é cada um. Como que está seu risco de crédito? Como que está seu score de mercado? Como que está seu score interno? Será que você está nesse patamar para pedir mais um cartão de crédito? Ou você está no patamar de reduzir essa linha de crédito sua e melhorar os seus créditos com outras instituições financeiras? Você tem que se perguntar sobre isso. Mas, Leandro, eu ganho R$2 mil e eu queria ter um cartão de alta renda. Gente, R$2 mil não é para ter um cartão de alta renda. R$2 mil é para ter um cartão internacional. Está certo? R$2 mil de renda não é para ter um cartão Black. Não é para ter um cartão Infinity. Porque o custo desse cartão é altíssimo. Por exemplo, para você ficar livre da anuidade de um cartão Black de Santander, você tem que gastar R$7 mil por mês. Se você ganha R$2 mil, você nunca que vai conseguir pagar essa fatura. Ou seja, você vai pagar anuidade. No Credicard Black, que você poderia pleitear pela internet sem comprovar renda, você pode ter se aprovado colocando lá que você ganha R$10 mil sem ganhar. O cartão chega para você. Anuidade 12 parcelas de R$65. Você tem condição de pagar essa anuidade? Você acha que vale a pena ter um cartão Black e pagar uma anuidade cara dessa daí? Você tem que se entender. Você não vai conseguir enxergar a anuidade porque você ganha R$2 mil. Então, esse cartão não é para você. Ah, meu sonho é ter um cartão Black do original. Você tem condição de pagar anuidade do cartão Black do original? Leandro, R$2 mil? Ah, mas é um sonho, Leandro. Ok, você pode pedir. Você tem o livre e o arbítrio de pedir o cartão. Sem nenhum problema. Agora, no momento que você desbloqueia o cartão, você vai pagar anuidade. Você quer pagar anuidade um cartão Black? Você vai viajar para fora do Brasil usar os benefícios que a sala VIP te dá? Ou você vai fazer viagens nacionais para usar os benefícios da sala VIP? Então, eu te faço essas perguntas. Porque, às vezes, as pessoas não falam isso para você e você só tem o foco que quer o cartão Black. E aí você pode ter problemas lá na frente. Fórmula de crescer limite. Como que eu faço? Gente, todas as pessoas que têm condição de ter um cartão de crédito bom que usa com sabedoria o seu cartão, a instituição financeira, por conta própria, ela manda um SMS informando o seu cliente ou e-mail que teve aumento de limite. Isso aconteceu comigo com o Santander, com o Bradesco, com o Trig, com o Original, com o Banco Brasil. Então, são instituições financeiras que quando você usa com sabedoria, com inteligência o cartão, eles sabem, literalmente, que perfil de cliente que eu sou. E quando você paga em dia e movimenta bem o seu cartão, você mostra para a instituição financeira quem é você. Não adianta você estourar o limite do cartão como muitos falam para vocês fazerem. Estourem o limite do cartão que o banco vai ver que você precisa de limite e vai te dar mais limite. Mentira! Mostra isso aí desespero. Isso mostra para a instituição financeira que você é uma pessoa descontrolada. Você não deve fazer isso. E eu posso garantir para vocês isso. Que quando vocês fazem esse tipo de análise, que quando eu estou usando todo o limite do cartão, a instituição financeira vai enxergar eu com bons olhos, é mentira. Uma, porque a instituição sabe qual é a sua renda. Imagine uma pessoa que ganha 2 mil reais e estourou 5 mil. Estourou 7 mil reais. No mercado ela está endividada perante o mercado. Isso não é bom para você. Tá certo? Então, sempre que você quiser mais limites, o sistema vai entender que você é uma pessoa boa, que paga em dia, que honra os pagamentos dentro das condições que você tem. E quando uma pessoa, ela é sábia para usar o cartão, ela tem a sabedoria que jamais poderia usar mais que 30% do seu limite do crédito. Porque ela sabe a condição que ela tem de pagar a conta. Então, você imagina uma pessoa que tem um cartão com mil reais de limite e ela gasta 300 reais. Então, o banco, ele sabe que essa pessoa trabalha direitinho a sua análise de crédito. E pode ter certeza que o banco vai disparar para você uma mensagem. Olha, estamos analisando o seu caso dentro de algum período e tal. Você agora vai ter mais aumento de limite porque soube usar como sabedoria o seu cartão de crédito. Eu poderia dar nomes aqui no canal, centenas de inscritos do nosso canal que sabem usar o cartão e que praticamente a cada três meses eles recebem mensagem informando que eles terão mais limite de crédito. Isso eu posso afirmar para vocês. Eu sou um dos casos que o banco me manda informação para mim sem eu pedir. Eu tenho casos da Porto Seguro que eu não tinha crédito com a Porto Seguro praticamente. Era mil reais. Hoje eu estou com 40 mil reais na Porto Seguro. Isso é um fato importante para vocês saberem. Eu poderia falar para vocês todos os meus limites de cartão de crédito que eu tenho. Mas estou no exemplo de um caso da Porto Seguro. Se eu pudesse falar os outros casos eu falaria sem nenhum problema que o vídeo vai ficar extenso. Mas uma hora eu vou falar para vocês gente, tem limite nesse, tem limite nesse, tem limite nesse. Eu falaria para vocês sem nenhum problema. Está certo? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Fórmula do crédito. Saiba usar com sabedoria a sua vida financeira. Use a seu favor o que você tem de bom que é honrar os pagamentos. Honre os pagamentos em dia. Use com sabedoria o seu cartão. E não faça extravagância com o seu cartão de crédito. Não use expressões como por exemplo estore o limite que o banco vai te dar mais crédito. Gaste tudo o limite e um pouco mais que o banco vai te dar mais crédito. Isso são pessoas que querem deixar vocês enforcados. E eu não. Eu quero que vocês entendam que sabendo usar o cartão com sabedoria vocês vão chegar ao cume do sucesso. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro da nossa aula grátis. Fórmula do Crédito. A gente passa a mão na lâmpada mágica e sair aqui a fórmula do crédito. A fórmula do crédito é você pagar suas contas em dia e saber usar conscientemente o seu cartão de crédito. Vamos para o abraço então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal. Aos nossos membros. Iniciante, pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.